Será que eu não tô sem esforço? E ao mesmo tempo, tem que ter o seu beijo, mas é de chocho Três minutinhos virados e larga a indução Quando eu perguntava, me chamava de doida, quando eu voltava E ela falou, acho que sem fazer um esforço Três minutinhos virados e larga a indução Música